Vamos lá, então. Agora, entramos em 2024. 2024, o melhor ano da sua vida. Como fazer 2024 ser o melhor ano da sua vida, tá? E aí eu começo perguntando pra vocês. O que tornaria esse ano o melhor ano da sua vida? O que tornaria esse ano o melhor ano da minha vida? O que tornaria esse ano o melhor ano da minha vida? Um movimento interno, uma mudança em mim, em quem eu sou, em tudo que eu tenho construído até aqui. Nossa, eu realmente gostaria de mudar. Gostaria de ser uma nova mulher, um novo homem. Ou uma mudança externa? Uma mudança interior ou exterior? O que faria 2024 o melhor ano da sua vida? Uma nova casa, um novo carro, uma nova cidade? Ou um novo posicionamento interno dentro de você? Uma cura? Uma mudança tão profunda em você que muda tudo fora de você? Respira fundo. E aí o que eu quero dizer pra você? E se pra você, o melhor ano da sua vida? 2024 seria o melhor ano da sua vida. Através de uma mudança daquilo que está no externo? Eu sinto muito. Eu verdadeiramente sinto muito. Você ainda está nutrindo uma identidade escrava na sua vida? Uma identidade mendiga, que é capturada pelo externo e que te ilude com falsos prêmios e uma falsa vida. Porque a promessa que o destino espiritual tem pra você é muito maior do que a sua imaginação pensou em conceber. Então aquilo que você acha que seria bom, se você conseguir ir pra esse lugar de viver o sobrenatural, o destino espiritual, seria o tripo, o quadrupo de melhor ainda. Você não consegue nem visualizar e nem conceber na sua mente. Por isso que está escrito assim, os planos de Deus são maiores do que o meu. Eu não consigo nem chegar nesses planos. E olha que eu não estou dizendo que ter uma nova casa, um novo carro, uma nova cidade não é importante. O que eu estou dizendo pra você é que existe um movimento de anti-desenho. E ele vai projetar do lado de fora uma realidade externa que vai te empobrecer. E vai falar assim pra você, vai te dar uma migalha, uma migalha do que foi prometido pra você e você vai ficar tentada a aceitar. Então sempre dentro dos nossos estudos, quando eu trago os arquétipos, quando eu trago passagens espirituais, quando eu trago esse conteúdo, olha pra essa historinha que conta lá, no Antigo Testamento, onde o pessoal estava perto de entrar na Terra Prometida. E aí um monte de gente encontrou lá um lugarzinho onde era bom passar, bem pequenininho, assim, bem... Falou, não, eu estou satisfeito com isso. Eu estou satisfeito com isso aqui. Ah não, porque eu não quero mexer naquilo aí não. Tá bom, mas tá ruim, né? Como é que tá o seu trabalho? Ah, tá bom, mas tá ruim. Ou tá ruim, mas tá bom. Como é que tá o seu relacionamento? Tá ruim, mas tá bom, mas a gente vai levando relacionamento a si mesmo. Medíocre. Escrava. Mendiga. Uma identidade tomada pela boazinha, pela guerreira. Pela síndrome do Pertepan, pela síndrome do Guerreiro. Medíocre. Como é que tá a sua vida profissional? Ah, tá indo, né? Não é assim que a gente responde? Sendo que bem ali, quanto mais você conseguisse ir pra essa nova identidade, tinha um caminhão de promessas pra você. Uma vida que você nunca nem imaginou ter. Tanto que eu falo pras minhas alunas, a vida que eu tenho agora, nem de longe, nos meus maiores sonhos, eu imaginaria. Em tudo. No meu relacionamento, no meu trabalho, em tudo. Eu falo assim, nossa, como nós somos medíocres. Como nós vivemos na média. Tá ruim, mas tá bom. Medíocre é na média, tá? E o antidesenho, ele vai chegar e vai fazer assim, chegar em você e falar, olha, eu tenho pão. Você não tá com fome, não? Quem tiver com fome, vai secar o pão. Olha, eu tenho reino. Você não tá querendo governar, não? E quem tiver querendo governar, quem tiver... Sem ser o nosso governo, né? Quem tiver com orgulho, querendo subir muito rápido, vai aceitar. Não é isso que o antidesenho faz? Agora, olha só que legal. Não importa o que você conseguir no externo, não será suficiente pra você. Sabe aqueles momentos que você fala, nossa, eu queria muito isso, eu queria muito isso, eu queria muito isso. E você vive, mas quando você tá vivendo aquilo, você não consegue desfrutar. Você não consegue se sentir viva. O que que acontece? Essa minha identidade ferida, ela é capturada por essa identidade mendiga, de escassez, de falta, que vai aceitar qualquer coisa na minha vida. E aí, gente? Como é isso pra vocês? Bateu aí? Como é que a gente consegue perceber se eu tô sendo capturada pelo externo, por esse antidesenho? eu vou descansar, eu vou viajar, eu vou pra uma praia, eu vou viver algo bom na minha vida e eu não consigo desfrutar. Eu tô lá, mas eu não tô feliz. Eu não consigo sentir aquele tesão, aquela respiração, aquele sopro de vida. e é por isso que eu resolvi fazer essa aula. Porque a partir desse ano vai começar a acontecer coisas no mundo e se você não assumir um posicionamento de governo, uma postura de rei ou de rainha na sua vida, pode ser muito desafiador. Por quê, gente? 2024 é um ano de travessias e que vai trazer várias ondas sistêmicas. Agora eu vou levar pra uma visão sistêmica de tudo o que vai acontecer em todo o planeta. E a primeira coisa que você precisa entender a partir daqui, primeira coisa, que astrologicamente, que sistemicamente estamos vivendo um ano de encerramento, de ciclos que vai nos convidar para dois posicionamentos. Então eu quero que você avalie aí na sua casa. Primeiro, quem não plantou até aqui? Quem viveu? Quais são os tipos de fé que eu falei pra vocês? Tem uma fé infantil? Tem uma fé que era só pra sobreviver? Tem uma fé adulta? E tem uma fé sistêmica? A fé infantil? Me dá! Me dá! Me dá! Me faltou! Me faltou! Me faltou! A fé infantil é qual? Eu só busco quando eu preciso. Eu só leio quando eu preciso. Eu só quero um relacionamento com algo maior do que eu quando eu tenho uma necessidade. Fé infantil. então eu não consigo ir pra minha religião ou a religião da minha família não importa ela seja qual seja ir pra você e falar não, agora eu vou me conectar eu vou criar um relacionamento. o mesmo é a fé pra sobreviver? Fé pra sobreviver é o quê? Ah só ir um dia ou dois dentro da minha religião tá bom, né? Ah eu vou fazer isso em casa? Ah você tá falando que eu tenho que fazer isso em casa? E olha que eu não tô falando de religião tô falando de você se conectar com alguém muito maior tirar o momento pra você se conectar com essa força. não, mas eu tenho mesmo que fazer esse caso eu pensei que lá onde eu vou é suficiente fé pra sobreviver e aí eu também só alcanço coisas no nível de sobrevivência trabalho no nível de sobrevivência relacionamento no nível de sobrevivência fé de adulto não, agora eu já sei que cara que ficar como é que eu diria negociando com essa força maior é uma fé infantil o que que é negociar com a força maior? Olha a boazinha, né? Vamos lá pra boazinha se eu fizer você promete que vai me amar? é nós nas relações boazinha se eu não te decepcionar você promete que vai me amar assim como a gente faz com os nossos próximos a gente faz com a força maior com Deus então, olha se eu ficasse em cortar o meu cabelo você promete que vai me dar marido fé infantil tá errada essa fé na mas não é a fé que você dá conta é a fé na sua medida por isso que fala de fé em fé de medida em medida e você vai crescendo nas suas esferas de fé e eu sei que dói pra ouvir isso pra algumas pessoas vai doer mas a realidade é como é eu tô te apresentando como funcionam as coisas no sobrenatural se você quiser aprender tá e aí a primeira coisa que você precisa entender caraca o que que eu plantei até aqui o que que eu plantei até aqui em toda a minha vida desde 2020 o que que eu plantei até aqui e se você começa aí a ser tocada por essa pergunta o que que você vai ter que fazer nos próximos seis meses um movimento profundo e interno de autoavaliação o que que eu fiz da minha vida porque eu estou sobrevivendo e não vivendo eu não acredito que eu coloquei tanta energia tanta força nisso pra eu estar bem frustrada então o que que eu tô plantando por que gente 2024 é o ano de materialização do que eu plantei e se tá vindo coisa de nossa não plantei nada e agora daqui a pouquinho a gente vai achar uma solução juntas porque ao mesmo tempo que é um ano de onde eu vou colher o que eu plantei também é um ano que você pode olha a palavra que eu tô usando pode ter remissão é um ano de juízo gente mas ao mesmo tempo é um ano de remissão então se a partir desse momento eu começar a me posicionar e ver caraca realmente eu me coloquei como maior do que Deus quando foi que eu me coloquei como maior do que Deus quando eu me tornei a salvadora da minha família sabe por que eu me tornei a salvadora da minha família porque eu me tornei mãe da minha família quem é a mãe aquela que nutre orienta cuida zela ou eu porque eu me tornei pai aquela que julga condena corrige pune e aí eu vou me colocando nesses lugares como maior então era pra eu ser bem pequenininha e eu cresço bem muito e se nada deu certo até aqui pode ter certeza que eu cresci então eu fico assim bem grandona sabe e aí eu coloco Deus num lugar bem pequenininho tá e uma coisa que eu gosto de falar pras minhas alunas porque sempre toca o coração delas né como mulheres fazem dinheiro como uma coisa que sempre acontece muito é que vocês não estão abertas pro como já pararam pra pensar sobre isso como assim não estão abertas para o como eu quero o como pai como eu vou prosperar como eu vou me relacionar vocês não estão abertas para o como porque vocês também estão assim maiores que o como sabe o que quer ser maior que o como ah não quer dizer que eu fiz cinco anos de faculdade de direito e eu vou ter que e aparece o como de eu deixar o direito não não quero não maior que o como como não vai pra mim quer dizer que eu fiz dez anos dessa faculdade quer dizer que eu fiquei tanto tempo nesse lugar quer dizer que não eu não estou aberta pra isso não e quando eu não estou aberta aqui a nível de alma no centro das emoções aqui ó eu não vou ouvir então você não vai escutar mesmo não guria porque você está maior que o como assim como nós nos colocamos como maior que Deus então a primeira pergunta o que que você plantou até aqui e isso é pra você pensar eita qual foi a fé que eu exerci até aqui e agora a partir daqui como eu vou decidir me posicionar bateu ou não ai meu Deus deixa eu abrir o microfone de vocês essa mudança dói é pra doer mesmo dói gente por que 2024 é um ano de amadurecimento e se você decidir ficar aqui ó na menina você vai sofrer por que porque é um ano que está regendo o que responsabilidade pela sua própria vida responsabilização olha só que pesado sair da vítima amanhã na nossa workshop quem está no workshop da rainha eu vou mostrar pra vocês como em todos os lugares nós estamos as vítimas se você é a salvadora da sua família é aquela que vai e resolve aquela que faz aquela a mulher tarefeira que se coloca não sei o que não sei o que porque a mãe precisa ir no hospital é você que leva o pai que está precisando de dinheiro é você que dá você está sempre disponível você é uma salvadora vítima como é ser salvadora vítima ai por que que eu não fui pra aula porque eu estava levando a minha mãe ai sabe minha mãe ficou muito doente eu estava levando ela pro hospital salvadora vítima estou dizendo que está errado levar a mãe pro hospital não estou dizendo as situações tá ah não é porque meu pai está muito doente eu não posso ir eu fui uma salvadora vítima muito tempo na minha vida não posso porque meu pai nossa mas meu pai o meu pai o meu pai o meu pai sempre meu pai o que eu tentava salvar na vítima mas o que que meu pai meu pai não deixa bora na má viajar meu pai não deixa salvadora vítima tem a salvadora ou tem a agressora vítima também sabe como é ser agressora vítima ah mas é por causa desse governo que não sei o que não sei o que não sei o que eu agredi no governo essa caixa meu Deus do céu já estou mais aqui de uma hora esperando que demora eu vou me atrasar por culpa dela agressora vítima e a vítima vítima mas como eu vou sair desse lugar porque eu não tenho dinheiro não posso sair da casa dos meus pais a identidade vítima gente é aquela que sempre vai colocar o movimento dela interrompido no outro eu não me movimento por causa do outro porque você não conhece meu marido né meu marido nunca me deixa atrapagar e aí 2024 não vai aceitar mais esse lugar nenhum desses três por isso que é tão pesado assim no primeiro momento e aí primeiro quem plantou quem não plantou até aqui quem não plantou vai ter que olhar pra vida e falar o que que eu fiz até aqui e começar a fazer uma autoavaliação profunda do que acredita da sua espiritualidade da sua fé pra onde vai olhar quem vai seguir quem vai deixar de seguir aonde vai se posicionar aonde não vai a segunda pra quem plantou qualquer coisa vai colher assim como o homem plantar colherá o que que eu plantei nos últimos anos quem gestou vai gerar vai materializar do lado positivo é o tempo de materialização daquilo que os homens fecundaram e daquilo que as mulheres gestaram então se você é homem o que que você fecundou se você é mulher o que que você gestou e aí alguém comentou aqui no chat que esse ano era regido pelo número 8 né e sim e esse todo esse essas influências principalmente desse número vai trazer uma necessidade profunda de você se reavaliar reavaliação daquilo que eu fiz e daquilo que eu deixei de fazer na minha vida por quê? vai pedir pra você uma nova etapa de construção de uma identidade na sua vida pra quem construiu algo nos últimos 3 anos vai viver a materialização pra quem não construiu vai ter que parar e avaliar parar mesmo eu comigo eu quero continuar nesse relacionamento eu quero continuar nessa vida de pobreza dívida e escassez eu quero continuar nesse trabalho o que que eu quero pra minha vida? por quê? porque é essa energia que 2024 vai trazer mas na massa tem coisa negativa? não tem coisa muito positiva também a gente vai entrar na positiva agora eu não coloquei aqui a positiva a positiva pra quem decidir se entregar pra essa força maior pra quem decidir ter uma experiência profunda com Deus e começar a construir uma identidade realmente valorosa e rica vai viver um tempo de remissão o que que é um tempo de remissão? é um tempo fora do tempo já ouviram falar sobre isso? a Louise Ray fala muito em alguns textos delas onde ela diz que o tempo não tem começo e nem fim tá? é um tempo fora do tempo o que que isso significa? que quando nós falamos sobre sobrenatural o tempo como nós conhecemos que é o cronológico não existe não existe mas o tempo ele é contado como? para propósitos o tempo ele existe dentro de promessas porque o tempo dentro dos sobrenaturais é a gente olha falando sobre ciclos e quais são os ciclos? já ouviram falar sobre setênios? ciclos de sete anos ciclo de doze anos ciclo de vinte e quatro anos se você pegar livros espirituais sempre vai ter lá sete, doze e vinte e quatro por quê? o sobrenatural ele fala através de gerações então ele não fala a partir de anos mas ele está falando de gerações de setênios no sobrenatural no campo espiritual o ano só tem sentido a partir de um contexto o propósito o propósito que tem que existe dentro daquela geração a promessa que existe dentro daquela geração naquele tempo de sete ou seja o ano só vai fazer sentido dentro dessa visão sistêmica quando eu expando e olho para os sete anos então como é a visão sistêmica que a gente fala eu olho para o todo então eu não estou olhando para o ano individual não tem só o ano tem o ano mais os sete anos então eu olho para o para todo o conjunto de anos tá? certo? e aí quando a gente faz esse movimento sistêmico de ah está 2024 mais sete anos que estão em volta do dia de 2024 sete anos anteriores quando a gente faz essa visualização e a gente olha para 2024 para que serve esse ano? lembra que eu falei para vocês que era um ano de remissão de juízo e remissão não se esqueça juízo remissão é um ano que você vai conseguir ter força você vai conseguir construir uma identidade de rei de rainha aquela que governa sua vida e sai da mendiga através da boca mas por quê? porque dentro dos estudos do número 8 das leis sistêmicas é um ano aonde a força está na boca e eu vou ter que usar minha boca para profetizar professar profetizar declarações de autoridade só que aqui tem um problema a maioria de nós declara aquilo que na acidente da rádia está profundamente ferida porque sai do meu coração sai do centro das minhas emoções vai para a minha mente é ordenado na minha mente e vem para a minha boca pá é esse o processo centro das emoções sobe para o mental vai para a boca é por isso que a Luísa fala que são os nossos sentimentos nossos sentimentos que viram pensamentos que viram afirmações é isso que cria a nossa realidade agora vou fazer um exercício com vocês para a gente começar a entender como é que está isso aí dentro de tudo é um exercício que inclusive eu vou aplicar amanhã tá um pouquinho diferente quem está amanhã no workshop então coloca suas duas pernas aí no chão vai para a postura ereta que a gente já pegou muito conhecimento né vamos dar uma respirada gente tá fazendo sentido aí para vocês eu sei que essa aula é pesada né mas eu avisei e eu avisei coloca seus dois pés no chão coloca as palmas das mãos viradas para cima respira fundo acalma seus pensamentos acalma seus sentimentos vai se conectando com seu corpo fecha seus olhos um pouquinho inspira e expira vai sentindo o peso da gravidade empurrando seu corpo para baixo vai sentindo a temperatura do ambiente tocando no seu corpo e já que a gente está falando sobre as coisas sobrenaturais e como funciona todo o movimento do campo espiritual de acordo com a sua fé religiosa suas tradições aquilo que você acredita quero convidar você a inspirar e expirar e colocar essa presença que você vê como Deus na sua frente deixa aparecer aí para você essa presença do pai do filho do espírito ou só do pai conforme ficar mais confortável para a sua fé e para a sua tradição religiosa aquilo que você acredita então você vai inspirar e expirar e não precisa ter medo de fazer isso estou sentindo o campo de medo se abrir aí é só um exercício tá? você vai sentir muito bem depois que terminar inspira e expira e olhando para essa presença que aparece na sua frente você vai dizer em voz alta para você mesma ouvir as seguintes palavras respira fundo e fala assim é pesado demais para mim fazer tudo sozinha aqui e respira fundo é pesado demais para mim eu vejo você e eu sinto muito se eu me coloquei como maior do que você respira fundo e fala assim você pode voltar a pertencer você tem um lugar aqui dentro de mim e agora eu vejo você respira fundo e solta eu fui muito ferida aqui eu me senti e fala como você se sentiu quando eu perguntei para você aonde você sempre foi muito ferida eu me senti o que? muito rejeitada muito sozinha não amada fala tudo que aparecer para você e foi pesado demais para mim é nessa área da minha vida que eu preciso corar as feridas e você pode voltar a pertencer aqui nessa área você tem um lugar dentro de mim você vai inspirar e esperar fundo e observar se cabe dentro de você deixar essa presença entrar no seu coração e ocupar um espaço nessa área que você tomou consciência de identidade ferida e você vai dizer sim vê essa presença saindo do lugar onde ela está entrando dentro de você e você vai dizer sim agora sim você tem um lugar aqui dentro de mim você pode se mover aqui eu aceito os movimentos do espírito que eles sejam maiores do que está em mim que eles sejam maiores do que a dor que está em mim eu quero ser guiada pelo espírito a partir daqui respira fundo e ainda de olhos bem fechados você vai ficar em silêncio e deixar vindo uma palavra para você bem no centro do seu coração e vai aparecer uma palavra uma mensagem para ti a respeito disso e quando aparecer você vai deixar essa mensagem essa palavra entrar dentro de você bem no centro do seu peito inspira e expira e observa como seu coração fica e agora esse exercício vai mudar um pouquinho você vai dizer em voz alta as seguintes palavras nesse ano de 2024 eu quero o que que aparece para você depois dessa palavra eu quero nesse ano de 2024 eu quero e deixa aparecer a palavra não influencia nela não julga não pense porque ela apareceu eu quero eu quero o que eu quero crescer eu quero viver eu quero o que o que que apareceu para você e agora você vai levar sua atenção para as batidas do seu coração e olha como é que você se sente quando essa palavra aparece você sente conexão amor fogo você sente medo culpa retração você se sente bem? é leve ou é pesado? é leve ou é pesado? e observa como é que seu coração fica agora respira fundo e a partir desse momento eu falar isso vai abrir o campo observa como ele vai ficar agora se ficar leve a sua alma está conectada com isso se ficar pesado a sua alma seu coração não está conectado com isso tem algo prendendo as suas emoções tem algo dentro de você que está completamente ferido em relação a isso então respira e sente como é que fica a sua alma Respira fundo. Toma consciência do que você acessou. E para essa presença que está dentro de você, talvez você possa falar agora. Eu me abro para que 2024 eu viva a maior transformação da minha vida. Você tem um lugar aqui. Você pode voltar a pertencer dentro de mim. E eu me abro para que você tome essa área da minha vida. Eu quero voltar a me sentir viva. A me sentir conectada com a vida. Respira fundo. Bem devagarinho, vai voltando para cá. E vai dizendo para você, para essa força maior, muito obrigada por tudo. Dessa situação eu já recebi muito. Respira e expira. Comenta aqui como é que foi para vocês fazer esse exercício. Manu, pode abrir o microfone, gente. Como foi fazer esse exercício? Foi muito bom, Namar. Para mim apareceu que eu preciso ter confiança. Foi a palavra. E o que eu quis me conectar foi com a cura. No primeiro momento eu senti uma sensação de aperto. Dentro do peito, assim, muito grande. Mas depois eu consegui liberar isso daí. E uma sensação de fogo misturado com calmaria. Parece que uma mansidão dentro de mim tomou conta. E já veio uma expansão junto, assim, muito grande mesmo. Deu até calor. Estou com calor até agora. Então, comentou. Gratidão por compartilhar, Manu. Muito bom. Fiquei com peso na nuca, no final. Resistência, tá, Natalina? Nuca, resistência. Foi bom, foi leve. Muita alegria, maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Leve libertação, empoderamento, gratidão. Muitas lágrimas. Palavra vida. Sensação de medo. Depois de alívio. Gente, eu estou falando rápido porque a gente precisa correr. Tem muita coisa aqui para ver. E a gente tem limite de tempo hoje. Tá? Porque eu vou dar workshop amanhã e eu preciso descansar. Vamos lá. O que eu falei para vocês, gente? Vou deixar aqui porque a gente vai falar sobre isso agora. No fim de 2022 e no início de 2023, começou a ser contado o ano de Chemital. E em março agora vai chegar o fim desse tempo, né? Chemital. E aí, isso dentro da contagem de 77 anos. Então, o que foi plantado de 2023? 2020, 21, 2, 3, 24. Mas principalmente de 2023 a 2023, que foi o ano de Chemital. Pós esse ano, agora a partir de março, colhemos o que foi plantado. Ou seja, já vai ter a manifestação completa de um juízo e de uma remissão. Por quê? Vamos começar a viver um ano de jubileu. E ano de jubileu, ele traz qual a realidade na matéria física, no físico? Remissão das dívidas espirituais. Olha só que lindo. Remissão das dívidas espirituais. O que são as dívidas espirituais? Aquelas coisas que aconteceu no passado no meu clã. Aborto. Assassinato. Violência. Tudo que foi pesado dentro do meu clã. Tudo que tá gerando uma realidade aqui na minha vida. Que eu tô colhendo na minha vida porque aconteceu no meu clã. Pode viver um tempo de remissão agora em 2024. Foi por isso que eu tava muito louca pra dar essa aula. Foi por isso que eu queria ali 80 pessoas. Que eu não sei onde estão meus alunos. Sumiram. Depois ano novo. Vou ter que fazer uma nova lista. Nem sei o que que eu vou fazer. Vou fazer uma nova lista de alunos. Só pode. Ó, gente. Nova lista. Sumiram. Por quê? Porque se aqui teve injustiça. Se teve dívidas. Se teve pobreza. Se teve escassez. Se teve traição. Se teve aborto. Se teve tudo aquilo que influencia no campo sistêmico. Eu posso viver uma remissão disso nesse ano. É como se essa palavra já tá tudo pago. Já está tudo acabado. Acontecesse. Então, pessoas com dívidas. Pessoas com emaranhamentos nos relacionamentos. Dificuldade no trabalho. Tudo, gente. A possibilidade de você viver o sobrenatural. Viver milagres nesse ano. É assim. Sabe? Nossa. Não acredito. Sério. Nesse ano, nós temos uma oportunidade de viver remissão. De todas as dívidas ancestrais. Todas. Por quê? É o início de uma nova contagem. Então, se eu tomo essa decisão. De construir uma nova identidade rica. Eu consigo viver essa remissão. Por quê, Namá? É um ano de portava espiritual. E eu vou ter que decidir qual porta eu vou entrar. E a decisão é só minha. Numa porta de desenho. Ou numa porta de antidesenho. Vai se abrir um portal dentro do campo sistêmico espiritual. Que vai me convidar a me posicionar. Eu vou ser centurião? Bartolomeu? Ou Abraão? Eu vou viver manifestação de promessas? Ou restauração de desenho? Eu vou alimentar uma fé de centurião? Ou uma fé de Bartolomeu? Bartimeu ou Bartolomeu? Estou confundindo os nomes. E todas nós vamos sermos convidadas a passar pela porta. Por essa transição. E aí? Como é que eu vou viver essa transição? Acessando. Aqui, ó. O terceiro céu. Porque a gente ainda não consegue chegar na quarta dimensão. Mas a gente consegue chegar no terceiro céu. Que também alguns autores chamam de quarta dimensão. Olha só. Você vai ter que escolher por quem você vai ser regida nesse ano. Pelo primeiro e segundo céu? Ou pelo terceiro céu? O que é o primeiro céu? O céu que a gente olha para o céu e olha. E vê. O céu que nós nos conectamos. O céu da matéria. Esse aí que tem nuvens. Esse aí que chove. É o primeiro céu. O segundo céu é qual? As nuvenzinhas que eu mostrei para vocês. O inconsciente coletivo. Essas nuvenzinhas cinzas aqui. E é o terceiro céu. O segundo céu. No segundo céu, eu estou sendo capturada pelo inconsciente coletivo. Calma que você já vai entender. Eu estou sendo influenciada. Por aquilo que está no inconsciente coletivo. E essa força é muito forte. É além daquilo que eu dou conta. Muitas vezes me captura sem que eu perceba. Aí você pode falar. Não mamá. Eu sou católica. Eu sou cristã. Isso não me afeta. Afeta sim. Porque está escrito o quê? Vós não sois do mundo. Né? O que está escrito? Vós não sois do mundo. Vocês não são desse antidesenho. Desse sistema. Toda vez que você lê lá. Onde você for, tá? A palavra mundo. Principalmente na Bíblia. Significa o quê? Um sistema. Toda vez que você lê a palavra morte na Bíblia. Significa o quê? Morte espiritual. Toda vez que você lê mulher na Bíblia. Significa o quê? Alma. Toda vez que você lê homem. Significa o quê? Espírito. Então, a gente lê lá na passagem. Uma mulher que não parava de sangrar. Foi lá e tocou o manto do Cristo. E foi curada. O que significa? A alma estava ferida. Tocou, foi curada. Claro que tem mais significado do que isso. É só exemplo, gente. Isso nos arquétipos. Isso eu estou mostrando para vocês as simbologias. Do que realmente significa. Porque o que vocês precisam entender? Assim como a gente inventa a história da cegonha. Para contar como funciona o sexo para uma criança. Muita coisa foi escrita em simbologias. Porque vocês e nós. Todos nós, né? Não dávamos conta daquele conteúdo. Mas agora nós estamos dando conta. Por isso que é revelação. Revelação significa o quê? A cada geração. Uma nova revelação. Aí você vai ler o livro. O último livro da Bíblia é o quê? Revelação. O nome. A cada geração. Uma nova revelação. Porque nós somos guiados pelo Espírito. Qual Espírito? O Espírito da verdade. O Espírito Santo. E ele vai nos dando a revelação. Tá, mas não é sobre isso. É sobre isso aqui, ó. Olha só. Em qual céu você quer subir? Até qual céu você quer subir esse ano? Você quer ser regida por qual céu? Pelo segundo? Ou pelo terceiro? Que muitas pessoas vão falar que é o quarto. A quarta dimensão. No segundo céu, gente. Eu sou tomada pelos arquétipos. Essa realidade física de antidesenho me toma. Como assim? Agora eu vou trazer pra vocês e vocês vão entender tudo isso. Mês de fevereiro, gente. Mês de fevereiro. Você sabia que dentro dessas figuras dos arquétipos e arquétipos, eu não tomo um arquétipo, não tem como eu ficar. Ah, eu vou manifestar o arquétipo da Cleópatra. Isso não existe. Não existe. São os arquétipos que nos tomam. Nós somos capturadas por eles sem perceber. Você não... Você pode fazer o que você quiser. Você não vai trazer esse arquétipo pra tu, não. E se você ficar insistindo, você vai ter uma despersonalização. Você vai perder a sua identidade. É isso. E aí você depois tá doente, tá sem força de vida e não sabe por quê. É por causa disso. Fevereiro. Dentro das figuras arquétipas, que é o quê? Uma imagem formada pelo inconsciente coletivo. Fevereiro, ele é regido por um campo de inconsciente coletivo. E esse campo de inconsciente coletivo forma um ser. Uma alma. Assim como o Bert Hellinger vai dizer que o dinheiro também possui uma alma. Sabiam disso? Por quê? Você vai dando força pra isso. Em fevereiro, quem rege o mês de fevereiro é a deusa Afrodite. E quem é a Afrodite, gente? Aquela que possui uma sexualidade destemperada. Então, o que que acontece em fevereiro? O que que acontece? O que que acontece em fevereiro, gente? Afrodite é a deusa do amor, da sexualidade, né? Da beleza. O que que acontece em fevereiro? Como nós somos tomados pelo inconsciente coletivo em fevereiro? Caramba. Então, qual é o sacrifício que nós fazemos em Afrodite em fevereiro? Qual é o sacrifício que o inconsciente coletivo, que as pessoas regidas pelo inconsciente coletivo sem saber, fazem para Afrodite em fevereiro? Sexo. Sensualidade. Sexo desenfreado. Desmedido. E aí você vai ver o quê? Excesso de sensualidade. Nove meses depois tem as filhas e filhos de Afrodite. Vocês sabiam que nove meses depois é o maior índice de nato mento? Por quê? As pessoas são tomadas por essa realidade. Mês de março. Mês de março. Qual é o campo do inconsciente coletivo? Deus Marte. Sabe quem é esse Deus? Deus da guerra. Da catástrofe coletiva. Conflito. Tira e queda. Todo mês de março tem catástrofe. Todo mês de março vai aparecer uma notícia de guerra. O que acontece em março? As pessoas são tomadas pelo inconsciente coletivo para irem para uma raiva. Uma raiva. Para irem para conflito. Elas vão para esse lado infantil primitivo que do nada um fica com a raiva do outro e já começa a se agredir. Se você pegar os dados da polícia o maior nível de conflito, agressão, violência é em março. Por quê? De forma inconsciente a gente oferece como tributo, como sacrifício, o prefeito de Deus, a guerra. Então, em fevereiro, o sexo. Em janeiro, crons. Jano, Deus Jano. Eu ofereço o quê? O tempo. Bora correr. Bora fazer. Bora, bora, bora. Em dezembro... Será que eu posso falar? Você aguenta dezembro? Quem eu adoro? Deus Mitra? No inconsciente coletivo? Noel? Deus Sol? Representado por coisas redondas? Bolas de Natal? E aí tem guerra entre famílias para saber quem é mais Sol. Quer dizer, como assim você não vai passar o Natal na minha casa? Entra no inconsciente coletivo uma luta para saber quem é mais Sol. O que que isso mostra? Que se eu não for para uma identidade de governo, eu vou para uma identidade de escrava. E eu vou ser regida por tudo o que estiver acontecendo em 2024. E nós estamos tomados por essa realidade sem perceber. A mãe explica o que é você ser tomada por uma realidade sem perceber. Você já viu uma mãe que é tomada pela realidade de ser mãe? E aí ela não consegue sair daquilo? Ela não consegue tomar banho? Ela não tem tempo para tomar banho? Não tem tempo para ir no banheiro? Não tem tempo para nada? E a criança é como se ela fosse governada pela criança. Eu sou tomada pela maternidade. Eu sou tomada pelo relacionamento. Eu sou tomada pelo trabalho. E a guerreira, minhas guerreiras são tomadas pelo trabalho. Você só percebe que você está sendo tomada depois lá na frente. Quando você vem para um curso desse. Tomada. E aí você olha para trás e fala. Cara, como é que eu fiz tanta cagada na minha vida? Mi? Muá? Tomada pela guerreira, pela salvadora. E você não entende como você fazia aquilo. Como você dava conta daquilo, mas você fazia. Então, a primeira coisa que você precisa se perguntar. Eu estou exercendo fé de centurião? Porque quem é tomada por esses movimentos, ainda exerce a fé de centurião. Está oferecendo sacrifício para essas entidades que estão sim no campo do inconsciente coletivo. E tem sim algum poder. E nós somos tomados por isso. Bateu aí ou não? Gente, está pesado? O que vocês precisam entender? Nós estamos nesse campo, mas nós não somos nesse campo. Existe esse desenho, mas nós não precisamos estar nesse antidesenho. Cada mês, cada planeta, inclusive na astrologia, vai ter um arquétipo, vai ter um campo regendo ali. Quando tem Júpiter, vai ter um campo regendo. Quando tem um mês, tem um campo regendo. Uma alma, um ser, uma entidade, um campo mesmo de inconsciente coletivo, as nuvenzinhas, que vai reger o inconsciente coletivo, vai reger assim. E você vai ser tomada por isso ou não? Como é que eu faço para não ser tomada por isso? Eu estando no meu lugar, sendo guiada pelo Espírito. Pelos movimentos do Espírito. E aí, em vez de me conectar com esses campos, eu decido internamente me conectar com esse terceiro céu e viver um tempo de remissão na minha vida, um tempo de jubileu. E tudo que estava desordernado, vai entrando em ordem, porque jubileu é trazer ordem. Tempo de Deus. Tempo do sobrenatural trazer a manifestação, a materialização das suas promessas na Terra. Nesse ano... Não tem homem. Nesse ano criativa, você tem o favor de Deus aqui na Terra, para viver liberações sobrenaturais. Então, se você que não consegue engravidar, você tem a oportunidade de se mover de tal forma, de construir uma identidade que é possível engravidar. Você que tem dívidas, do nada, vai sair a solução para as suas dívidas. A pessoa que não consegue relacionamento. Mas se a sua identidade está ferida, você não se move nessa direção. Como é que eu sei se a minha identidade está ferida? Meu sonho é casar, mas eu não me visto como uma noiva na minha vida. Meu sonho é casar, mas eu estou tão ferida que eu fico gorda. Você sabia que tireoide é ferida de identidade? Então, você vê que o maior sonho da mulher é ter um relacionamento, mas ela não se comporta como uma noiva. Ela não se veste como uma noiva. Ela não tem postura interna de noiva. De quem está esperando o amor da vida dela, o marido. Assim como o sonho dela é ficar rica, mas ela não se comporta como uma herdeira. Herdeira? Como alguém que já acessa a riqueza? Por quê? A identidade está ferida. Beleza? Bateu aí? Deixa eu ver aqui se isso aqui faz sentido falar. E aí, eu posso decidir ter dois pais na minha vida, tá? Porque eu falei para vocês que nesse ano eu abro um portal. E aí, eu posso decidir entrar na porta. Eu posso abrir a porta. Para quem merece que eu abra? Ou não? Posso? Ah, isso aí tudo é besteira, é bobagem. E aí, eu vou ter que escolher por quem eu vou ser regida. Pelo pai rico? Ou por um pai pobre? Um pai que vive trazendo antidesenhos para a minha vida? Ou um pai que desenha a minha vida? E aí, está escrito o quê? Eis que estou a porta e batam. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. E você ar com ele e ele comigo. O que isso significa? Eis que estou a porta do seu coração batendo. E se você abrir a porta da sua identidade ferida, eu vou sentar com você. E a gente vai começar a resolver isso. E aí, faz sentido? Bateu, gente? Então, o que vai ser exigido de você nesse ano de 2024? Ir para o amadurecimento. Ir para um lugar de rainha. Sair do mundo de fantasia. Isso vai mexer com o seu medo interior. Por quê? Vai ter um campo o ano todo de medo. E junto com esse antidesenho, vai afetar... O ponto de desenho ainda vai levantar mais medo. E aí, você tem que decidir. Eu vou ficar no medo ou eu vou sair do medo? O que mais vai ser requisitado de mim? Ter resiliência. Longa animidade. Sair do aspecto de escrava, de mendiga. Aonde eu fico nessa vítima. E começar a me responsabilizar pelas minhas próprias colheitas. Na minha vida. Começar a olhar. Não, teve injustiça na minha família mesmo. Foi por isso que eu colhi injustiça até aqui. Mas agora, eu quero ser remida. Porque nós vamos viver trânsitos de planetas geracionais. São planetas que marcam uma geração. Sabia que Plutão marca gerações? Então, quem nasceu Plutão em peixes? É de um determinado jeito. E agora, quem nasceu em Plutão em aquário? Vai ser de uma coisa totalmente diferente. Tudo que começou na pandemia vai se fixar agora. O que vai acontecer na pandemia, gente? Revolução completa no digital. As pessoas indo para o home office. Novas estruturas de profissões. Uma nova forma de circular o dinheiro. Nova forma de educação. Aí, todo mundo ficou assim. Eita, 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 eita. Aí, deu uma pausa. Tudo isso era Plutão entrando aqui. Começando a reger o nosso campo. Agora, em 2024, ele entra de uma vez. Aí, o bicho vai pegar. Como é que a gente sabe que o bicho vai pegar? Porque quando ele deu uma entradinha de novo ali. Foi na época do quê? Do chat de EPT. Da inteligência artificial. No momento em que teve uma explosão de informações, de seguranças. Teve vazamento de informações, de seguranças. Foi quando o Plutão deu uma entradinha. Causou esse alvoroço. Que as pessoas começaram a discutir sobre inteligência artificial dominar o mundo ou não. E aí, todo mundo ficou. Eita, eita, eita. Aí, ele saiu. Aí, o pessoal. Ah, vai lá. Me façam. Só que agora ele vai entrar com tudo. E aí, as coisas vão mudar. E o que a gente pode esperar de tudo isso? Estão aí? Então, podemos? Olha só, gente. A última vez que Plutão regeu o campo do mundo foi na Revolução Industrial. Revolução Francesa. Nascimento do Schoeper-Wine. Schoeper-Wine? Ai, meu Deus. Esqueci o nome dele. Guerra Civil Americana. E a Constituição Americana. A última vez que Plutão estava aqui. Movendo esse campo do inconsciente coletivo. Agora, vai começar a ter outro movimento novamente. Por quê? Vai ter uma Revolução da Inteligência Artificial. E hoje, os cientistas, por conta dessa Revolução Tecnológica, eles estão dizendo que vai ser algo explosivo e muito perigoso. Porque, de novo, nós vamos ter uma Revolução nas classes sociais. E vai surgir uma nova classe de pessoas, que eu já tinha comentado com vocês. A classe dos inúteis. Segundo os cientistas. Por quê? Várias profissões vão morrer. E se eu não olho para isso, se eu não estou desperta, se eu estou no sono da morte, se eu não percebo, eu vou junto. Eu morro junto. Porque isso vai ser uma questão social. E aí, o que vai começar a acontecer? Várias pessoas, a classe dos inúteis, que já não tem mais serviço, porque a Inteligência Artificial vai fazer. Vai ser substituído por robô. Vai ser substituído pela máquina. Vai ser mais rápido. Que nem é o Pix, hoje. Em 2020, foi só... Na pandemia, foi só um... Um dedinho. A gente saiu de transferência bancária para o Pix. Você viu o que aconteceu? Como o dinheiro gira muito mais rápido agora? E aí, essa classe de inúteis vai ter um salário universal. Vão ser aqueles que vão ser dopados pelo mundo virtual e por remédios, redes sociais. E vão ser usados como massa de manobra. E se você não estiver desperta, nos próximos meses, você pode acabar morrendo também. Morrendo junto. Olha só o tanto de movimento que vai ter. É por isso que eu falei para vocês que essa aula ia te chamar para uma realidade diferente. Porque Plutão, ele traz questões muito profundas. Ele convida você a olhar para a sua própria sombra. Lidar com o seu lado escuro. Aquilo que doeu, aquilo que foi pesado. Aquilo que você não quer olhar. Para você viver uma profunda transformação na sua vida. E aí, talvez você seja daquelas que pesquisou lá a era do aquário. De aquário. E você ouviu o quê? Nossa, que o mundo vai se espiritualizar. Nova era, né? Terapeutas da nova era. A era da liberdade. Aí, o que começou a acontecer no mundo? Todo mundo achando que a liberdade é sexual. Então, começou a aparecer várias siglas. LGBT, não sei o quê, não sei o quê. Mas o pessoal não se atentou que Plutão, ele é um planeta sem ar. Então, não tem matéria. A liberdade de amor é uma liberdade espiritual. Não é física. E o que isso quer dizer? Que a partir de 2024 até os próximos 20 anos, vamos viver uma transformação completamente. Daqui a 20 anos, o mundo vai estar completamente irreconhecível. Como assim? A consciência vai começar a ir para uma espiritualidade coletiva. A espiritualidade, ela não vai ser separada do jeito que é. Vai ser uma espiritualidade sistêmica e coletiva. Então, quais serão os pontos próximos, dos próximos 20 anos? As leis morais vão voltar com muita força. Posicionamento interno. Todos os 10 mandamentos. Sabiam disso? A gente, antes eu excluía muito os 10 mandamentos. Porque nessa... Depois que eu fui estudar sobre as ordens, as leis do amor, as três leis do amor. Falei, caraca, eu não acredito que esses 10 mandamentos estavam falando sobre como as pessoas obedeceram as leis do amor. E a gente ignorava isso. Mas tá. Porque tudo é sistêmico. Lá nos 10 mandamentos, está falando assim, maridos, não traem as vossas mulheres. O que que quer dizer? Se você fizer isso dentro do campo sistêmico, vai ter um desequilíbrio. E aí, quando vem o mestre que fala, olha, eu digo que aquele mesmo que pensou, já traiu. É sistêmico. Ele tá falando dos movimentos dentro do campo espiritual. O que que acontece quando você faz esses movimentos? E aí, quando você começa a estudar sobre isso, você... Ai, você não acredita. Pra gente finalizar. O que que vai acontecer agora? Vai ter um acesso de informação que vai ser gigantesco nos próximos anos. Eu escrevi aqui pra vocês em algum lugar. Aí, ó. Campo Sistêmico de 2024. Primeiro, eu entender que a mudança que eu preciso fazer é do interno para o externo. Que eu vou precisar sair dessa identidade de escrava. Que é um convite pra que eu saia do Egito. Que Egito representa o quê? O sistema de você trabalhar oito horas, seis horas. Escravidão mesmo. Onde você fica recebendo dopamina pra você não pensar que você tá escravo, tá? Olha só. Vai ter um acesso à informação que vai ser gigantesco. E por causa desse acesso de informação, se você não estiver numa identidade de governo, você vai se sentir totalmente perdida. Por quê? Vai começar a explodir conhecimento pra tudo que é lado. Além da presença da inteligência artificial, que já tá chegando em todas as áreas da vida. Rede social, tem inteligência artificial que tem rede social e você não sabe se é pessoa real ou não. Então, isso, pra quem tá morta, pra quem tá tomada pelo inconsciente coletivo, a pessoa vai começar a ficar perdida. Totalmente perdida. Eu não sei pra onde ir, não sei pra onde olhar. Por isso, esse é o cuidado. Você começar a se posicionar, governar a sua vida. Surgimento de uma nova classe social, que é a classe dos inúteis. Vai acontecer muita quebradeira no sentido de catástrofe. Porque vai ter um juízo coletivo. Depois eu falo o que vai acontecer aqui no Brasil. Vai ter uma polarização. Pessoas vão começar a se polarizar em feminino e masculino. Muita gente vai ter burnout. Por quê? Por causa do medo. Por causa do campo que Júpiter vai trazer. Mas quem tiver nessa identidade, não vai ser tomado por isso. Porque vai estar ali, conectado com o terceiro céu. Lembra disso. Vai ter quebras financeiras. Pode ter muita quebra financeira. Por que essas previsões? Porque da última vez que Júpiter tava regendo aqui, teve quebra. Todas as vezes que ele tá aqui, tem quebra. Entendeu? Então, pode ter quebra financeira? Sim. Eu não tô falando isso pra deixar você com medo. Eu tô falando isso pra você ir pra essa identidade de rainha. Porque se você for pra essa identidade de rainha, essas coisas não vão afetar a sua vida. Sabe qual é a passagem que vai reger a sua vida? Mil cairão à minha direita e à minha esquerda e eu não serei ofendido. Não serei atingida. Por quê? Não porque eu sou melhor. Mas é porque a minha realidade é de um desenho. O desenho da quarta dimensão. O desenho do campo espiritual. Eu não tô no antidesenho. Nesse antidesenho eu não tô sendo tomada por ele. Tá bom? Bateu aí? Da última vez que Plutão tava aqui, gente, teve uma quebra mundial de telégrafos. Então, toda vez que você tá escutando o quê? Gente, vai cair a internet. Gente, vai cair a internet. Pode cair a internet. Por quê? Porque isso já aconteceu. Quebra nas comunicações. Mas dentro da nossa realidade aqui do sobrenatural, pra gente viver o sobrenatural, o que você precisa entender? Que você tá sendo convidada a encerrar ciclos. Que você tá sendo convidada a tomar responsabilidade pela sua vida. por aquilo que você sente, por aquilo que você crê, por aquilo que você tem vivido até aqui, na sua vida, e começar a desenhar uma nova realidade na sua vida. Aqui no Brasil também vai acontecer. Porque teve muita injustiça até aqui. E quando começar a ter justiça, você vai começar a olhar pra um lado, olhar pro outro e falar, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas você tem que respirar fundo e falar, não. A Anamá já me avisou que isso iria acontecer. E eu tô aqui, ó, posicionada no meu lugar de filha. Porque o meu pai é um pai rico, e eu tô conectada com esse desenho, e as coisas me serão reveladas, e eu não serei atingida. Lembra que eu falei que é um ano da boca? E vou ter que começar a profetizar isso na minha vida. Entenderam? Faz sentido. Abre o microfone e me fala como é que tá isso pra vocês. É um ano muito forte, né, Anamá? Ano de orar e vigiar, né? O tempo inteiro, né? E sustentar isso. Exatamente. E como é que eu sustento isso? Sabendo que tem uma porta aberta. E alguém disse. Eu sou a porta. Não é? Eu estou a bater a porta. Quem passar por mim, receberá. E aí eu vou trazer um spoiler pra vocês, tá? Não ia dar isso pra vocês, mas eu vou mostrar pra que vocês não fiquem aflitas. O que que vocês precisam entender? Nesse ano você pode viver o desenho. O que que é o desenho, gente? O reino. O reino dos céus é o desenho. Por isso que o reino dos céus não é algo que a gente vê. É algo no interno. Eu vivo o reino dos céus em mim. E aí eu manifesto, ela vem pro físico, materialização do físico. É um reino de luz e vida. No reino de luz e vida eu trabalho quatro horas. Apenas quatro horas. Eu sou próspera. Eu me sinto viva todos os dias. E o que que é essa realidade de viver o desenho, de viver o reino? Quando eu tô conectada com o Espírito. O Espírito Santo é o reino. O Espírito Santo é o reino. Tanto que quando eu sinto a presença do Espírito pulsando em mim, eu vivo a realidade do reino. Como eu consigo viver o sobrenatural todos os dias da minha vida? Se conecta com o Espírito. Que você na hora entra nessa frequência. Entra no reino e você começa a ouvir o que você tem que fazer. Pra onde olhar. O que você tem que cuidar. O que assistir, o que não assistir. E aí você vai se sentindo constrangida de ficar perto de algumas ambiências. De algumas presenças. Você olha assim pra umas amizades e não faz mais sentido. Tanto que eu mandei no grupo do WhatsApp o quê? Faça uma lista do que não faz mais sentido pra você. Tem gente que tá acordada. Tem gente que tá dormindo. Olha só. 22 pessoas estão acordadas. 22 pessoas estão aqui recebendo esse conteúdo. Tem mais de 700 pessoas no grupo, gente. Sabe o que que é isso? Eu tô acordada ou eu tô dormindo? Então, eu preciso aprender a me relacionar com esse Espírito. A ouvir esse Espírito. E aí eu vou sendo guiada por ele. E aí, como a Manu falou. Orar e vigiar. Dentro daquilo que eu acredito. Dentro daquilo que é a minha fé. Entenderam? Quem mais, gente? A Ana Paula já tá saindo. Boa noite, Ana Paula. Tô desperta. Tá entrando, Ana Paula. Boa noite. E nesse eu sou a porta, gente. Ele fala assim. Já tá tudo pago. Já tá tudo acabado. Eu remi. Entendeu? Essa é a realidade de você conseguir viver a eu sou a porta nesse ano. Outras coisas que eu preciso falar pra vocês é. Esse ano vai pedir o quê? Disciplina. Na sua rotina diária. Responsabilidade. Eu sair do lugar de vítima. Eu começar a assumir as regras da minha vida. Disciplina emocional. Maturidade emocional. Foi por isso que eu conversei com meu marido hoje de manhã. Eu falei. Amor, preciso muito lançar logo esse portal. Não por correria. Mas é porque as pessoas precisam. As mulheres precisam ir pra esse lugar de rainha. De maturidade emocional na vida. Porque senão você fica muito reativa. E essas realidades vão te tomando. E aí eu sentei e falei. Vamos lançar. Começar a produzir. Vamos começar a gravar já. Pra que elas consigam sair disso. Porque olha só. É hora de focar na disciplina emocional e na maturidade. Abandonar as fantasias. Olhar pra realidade como ela é. Por isso que eu falei. É um ano de rainha. E rainha é estrategista. Rainha não fantasia. Ela olha pra realidade como ela é. Ela toma essa realidade. Por mais dura e pesada que seja. E fala. O que eu vou fazer a partir disso? E aí ela começa a tecer essa realidade. Amanhã vamos falar sobre isso, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Já falei. Quem não semeou. Quem não semeou. Por favor. Faz no seu planejamento. Nos próximos seis meses. Você começar a reavaliar a sua vida. Tá? Principalmente naquilo que você acredita. E na sua espiritualidade. É isso que está pedindo. Equilíbrio emocional. Ano de construção. De responsabilidade. Deixa eu ver o que mais. Já falei tudo isso aqui. E no fim nós terminamos com essa identidade ferida. E aí o que eu falei pra vocês? Aonde esse antidesenho feriu a sua identidade? Porque sabia que se ferir você nesse lugar. Faria você não alcançar a sua promessa. É onde você precisa trabalhar. Amanhã no nosso workshop da rainha. É isso que eu vou convidar vocês. A trabalhar aonde vocês foram feridas. Ainda mais. Explica mais sobre isso. Uma criança. Vamos lá. Uma criança. Ela é tomada por esse campo de pobreza. Pelo espírito de pobreza. Esse espírito fere uma criança dentro do campo da pobreza. Quando lá na infância dela. Ela cresce numa realidade de muita escassez. Muita pobreza. Aqui onde eu moro. Não precisa andar muito que você encontre. Aqui é muito diferente. Aqui em Brasília é assim. Tem área bem rica. Do lado de... Tem uma casa bem rica. Na outra rua já tem uma casa bem pobre. Se andar pouquinho aqui. Tem gente vivendo ainda em casa de madeira. Uma realidade de pobreza muito alta. Sabe? Muito alta. E se isso fere essa criança. Se a realidade fere essa criança. E esse antidesenho está projetado para ferir você na infância. Quando você vira um adulto. Esse espírito vira um inimigo espiritual. O espírito de pobreza vira um inimigo espiritual. E aprisiona você na pobreza. Aprisiona o adulto. E esse adulto ele não consegue enfrentar isso. Ele nasce nesse ambiente. Esse ambiente tem pobreza. Tem ratos. É de madeira. O sonho dele é sair daquele lugar. Mas sabe o que ele faz? Constrói uma casa na mãe dele. Em vez de ele sair dali e se mudar. Ele constrói uma casa nos fundos. Isso é o que? Eu estou tomada por aquela realidade. Eu não consigo sair de lá. Porque eu fui ferida naquilo. E aí o que que acontece com essa pessoa? Por que que essa pessoa constrói uma casa nos fundos? Se ela nunca molia, aquela realidade feriu ela. Mesmo assim ela fica ali. Porque ela para de depender dessa força maior. Para de depender de Deus. E começa a depender só dela. E ela fica presa nessa teia espiritual. E ela não consegue reconhecer o peso. Daquela realidade que eu falei para vocês. Rainhas, olhem para a realidade como ela é. Olhem para o peso da realidade. Qual é o peso da realidade? Aqui é feio. Aqui fede. Aqui tem parato. Aqui tem rato. Aqui tem pobreza. Olhem mãe. Eu amo você. Muito obrigada porque você me sustentou nessa realidade. Mas é mais do que o suficiente. Eu preciso sair. Eu preciso olhar para essa realidade. E falar o que que eu faço agora a partir disso. E aí eu começo a assumir força psíquica para sair disso. E assumir um novo lugar na minha vida. Aí eu decido sair dessa cidade. E morar num lugar onde tem um... Talvez. Onde todo mundo fala. É lugar de rico. E aí é onde eu vou ter que ouvir, né? Hum, está metido. Né? Agora que... Agora que a Anjão está... Né? Não pensa mais nos pobres não, né? Você vê? Como é desafiador você sair dessas realidades. E aí o que que a gente precisa fazer? Ir trabalhando nisso após dia. Para quê? Para a gente não ser nos tomados pelo inconsciente coletivo. Tá bom? E aí, gurias? Deixa eu tirar aqui. Eu queria fazer mais exercícios com vocês. Mas vocês veem como esse assunto... Ele é profundo? Valeu perder a sexta-feira? Valeu estar aqui com a mentorinha de vocês? Mentora, a melhor... Olha, a melhor... A melhor não, né? Eu diria... Eu sou muito boa no que faço, né? E aí, gurias? Como é que está o coraçãozinho de vocês? Tchau, 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 tchau Obrigado.